estamos de volta só queria dizer que no começo vai demorar um pouquinho demora um pouquinho para a gente configurar as coisas mas depois vai mais rápido né então espero que tenha paciência pra gente configurar tudo porque a gente começou o aplicativo do zero tivemos que instalar tudo do zero sem nenhum boilerplate né então mas é também bom para você revisar e aprender como fazer tudo do zero então espero que esteja gostando dos vídeos então é que a gente fez até agora então a primeira coisa que a gente fez foi a ajustar a esse ponto de partida no index android gente fez ficar aqui que são os dois iguais pra gente poder a disponibilizar o aplicativo pra as duas plataformas ao mesmo tempo do ios e android a gente criou o app que vai ser o ponto principal pra gente escrever o aplicativo que a gente fez a gente criou a pasta actions que vai ter todos os action creators e os tipos de ações criou a pasta componentes components pra ter todos os componentes que a gente vai usar também criamos a pasta reducers que vai ter os reducers né reducers são apenas funções que retornam uma parte do aplicativo application state ou chamada redux store né os dados e também aqui a gente começou e finalizou a configuração do redux com a importação do modo redux tank e usando o apply middleware aqui como terceiro argumento da função create store também se lembra que a gente usou o componente de alta ordem higher order component provider que injetou a store dentro do nosso aplicativo tá bom e agora o que a gente vai fazer então temos mais uma peça de configuração pra fazer esse caso vai ser a navegação se você voltar aqui vamos lá para o sketchpad tem outra cena tem duas cenas tem a cena de login tem a cena do bem-vindo que a página que precisa que vai ser somente acessado se você tiver autenticado ao sistema né então pra fazer essa navegação embora que só tenha duas cenas né eu vou usar o react native flux né router flux né o módulo react native router flux eu a demonstrei o uso do react native router flux no meu minha série de vídeos introdução ao redux só se você quiser ver esse vídeo por favor vá lá então esse cara aqui react native router flux faz a navegação ficar muito mais fácil em vez de a gente usar o componente navigator que é fornecido pelo react native é mais uma camada de abstração que é adicionada ao usar o módulo mas fica tudo mais fácil então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer instalar o módulo npm install save salvar como dependência react native router flux tá bom deixa eu aumentar aqui e largar a tela então esse cara aqui a gente vai usar como navegação vamos voltar o package data g .json cadê o cara demora um pouquinho vai instalar instalou o que que é isso ve se funcionou a metro tá aqui então eu to usando o react native router flux versão 3.37 tá bom então se a versão mudar por favor Tenha cuidado Toma cuidado porque Por exemplo, se você já estiver na versão 4 Quando você estiver assistindo esse vídeo Pode dar erro porque as coisas mudaram Mas, por favor, instale a versão 3.37 Tá bom? Então, instalamos Vamos lá, volta a Atom O que a gente vai fazer? A gente vai Pasta src Criar um novo arquivo chamado router.js Isso aqui vai ser nosso router Vai ser nosso arquivo que vai incluir Todas as rotas Para o nosso aplicativo A primeira coisa que a gente vai fazer É importar o React Import React, sempre assim, né? Inform React Também vamos precisar de algumas coisas Do React Router Flux Tá bom? Mas vamos fazer isso depois Vamos só fazer o componente O componente que a gente vai fazer é chamado Do componente de roteador Const Chamar a variável aqui Vou chamar router component É muito importante você adicionar esse component Porque o router É um componente que já é parte do React Native Router Flux Então a gente precisa Fazer o nosso próprio componente E vou adicionar esse aqui Para diferenciar Porque o pronome não ser o mesmo Então vamos definir Com função de flash Só um componente funcional Sempre retorna o template Qualquer coisa que seja Que a gente vai retornar E no final Export Default O nome do componente Para disponibilizar para outros arquivos Nesse caso vai ser o app.js Depois a gente vai fazer isso Mas agora vamos lá Vamos importar do React Native Router Flux Então vai ter Primeiro de tudo O router A gente vai usar o componente roteador To React Native Router Flux O nome é um pouco longo Mas vamos lá E também Vamos precisar da scene Que é como se fosse a rota É muito parecido com o React Router Do React Web Mas aqui a gente chama scene Em vez de route Então vamos lá Primeira coisa No template Bota router Ok E vai Definir as rotas As scenes Dentro desse cara Quantas cenas a gente vai ter? Vamos olhar no Sketch aqui Vai ter uma e duas Então você pode chamar esse cara De login E pode chamar esse cara De, sei lá Página principal Ou main Então vamos lá Então para scene Componente scene Vai ser self-close Só fechar ao mesmo tempo E as propriedades são o que? São aqui Que vai ser a chave Vai ser Uma chave que a gente vai usar Como a função Nome da função Para ser chamada Para mudar de cena Então vai ser Vou chamar de login Cadê? Login Uhum E o componente vai ser o que? Qual é o componente Que você vai usar? A gente ainda não tem, né? Então, mas Vamos chamar de login Ou login form, né? Formulário de login, por exemplo Vamos chamar assim E o Outro argumento É o título Se você quiser Que apareça na barra De estar Na barra Assim Aqui Debaixo da hora Vai ter uma barra Com um título Se você quiser Isso aparece É só botar title E alguma coisa Que apareça Por favor Entre suas cadenciais Mas vai estar muito longo Sei lá Vamos botar login Só login Esse texto aqui Se você quiser Que isso seja Sendo inicial Você pode pôr Initial Como propriedade Que é true Ou falso Então não precisa falar Explicitamente True É só botar Initial Normalmente Se você não tiver initial A primeira rota Vai ser a inicial Por exemplo Se você tivesse Outro aqui Blá 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 E não tivesse esse cara A inicial Seria esse primeiro Então vamos botar aqui Botar inicial Deixa eu aumentar aqui Então a outra cena Deixa eu botar isso Por abaixo Vai ser Da tela principal Vou botar Vou chamar de main Tá bom Main Componente vai ser Sei lá Main O título Vou botar main também Vou Não se esqueça de fechar A tag do componente E é só isso Definimos as nossas cenas Mas não temos esses caras Então vamos fazer Componente agora Deixa eu dar um Aqui Vamos lá pro component Vou criar um novo arquivo Chamado loginform.js Também vou criar o Main.js Esses dois caras Vamos definir Os componentes Pra main Só é uma mensagem Então vamos lá Tem duas rotas A gente pode seguir A gente pode definir O componente agora Ou depois Então Vamos deixar esses caras Aqui Só criamos os arquivos Vamos definir Depois Vamos voltar ao router E focar e focar E focar nesse cara A gente não tem isso aqui definido Então vamos importar Import Qual o nome Loginform From Onde é que está Está dentro do No pasta components No pasta components No mesmo diretório .bar Components Login Form Não precisa Extensão JS Mesma coisa Pro main Port main From components Main Então Aqui você importa Todos os componentes Que vai precisar Para as rotas Tudo ok E o que é que a gente vai fazer Agora Volta o app Vamos para o app E injetar o router No aplicativo Em vez de ter esse Oi, 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 oi Não sei o que Vou recortar Essa view Aqui E vou adicionar O router Que vai ser Esse cara aqui Do arquivo Router.js Tá bom Vamos importar Talvez depois de reducers Router From Mesmo diretório Router .jts Então Estão me importando Esse arquivo aqui Tá bom Salvar Como esse router Vai definir A inicial Como o login Vai para Esse componente Aqui Mas não tem nada Então Provavelmente Deve dar um erro Não aparecer nada Vamos ver o que acontece Tá alisando É Efecto string Não sei o que Check the render After the default render E é Então a gente tem que definir Vamos definir agora Esses Componentes Tá alisando Você Você Obrigado.